Oi, gente! Saí do banho. Eu cheguei do centro agora e aí você sabe, né? A gente tem que tomar um banho pra tirar o rocubaca da rua e só deixei o batomzinho, né? Pra não ficar tão, né? Sabe como é que é? Então, assim, muita gente, muita gente, e a gente tem que se cuidar porque é aquilo que eu sempre digo, o mar não tá pra peixe, tá pra tubarão. E vocês sabem que a gente não pode dar moleza, né? Então, é isso aí. Cheguei, tomei um banhinho, tô usando um creme leite e mel. Quem me deu de presente foi a minha amiga linda Cecília, maravilhosa, né? E aí a gente tem que, né? Tem que dar uma hidratada. Ele é pro corpo, mas eu passo aí em tudo. Eu passo aí em tudo, porque eu sou dessas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. tem algumas pessoas que vêm nos vídeos reclamando, né? Ai, porque deixa de botar comentários indesejáveis. Ai, porque eu não aguento com tanto. Quem tá na plataforma, quem faz vídeo falando da vida dos outros, tem que aguentar o que vier pela frente. Se vocês souberem o tanto de comentário que vem nos meus vídeos, vídeos, né? E que eu vejo no vídeo de outras pessoas, é cobra, é bruxa, é coração de pedra, é tudo que vocês podem imaginar. E vocês acham que eu vou cansar a minha beleza, a minha cutis? A minha cutis eu passo é creme, ó. Passo um cremezinho bem gostoso, sabe? Fica bem cheirosa, mas muito cheirosa, tá? Tu acha? Vocês acham que eu vou me preocupar com aqueles comentários? Tem hater, tem umas mulheres aí que são bem mal amadas, né? Tem umas delas que dizem que eu sou mal amada. Eu não sou não, filha. Mal amada é você, amargurada. É vocês que vão lá nos vídeos, né? Vêm aqui nos meus vídeos, nos vídeos de outras pessoas, me esculhambar. Mas eu já disse pra vocês, falem de mim, né? Porque se não falarem de mim... No dia que pararem de falar de mim, de fazer comentário sobre a cobra, sobre a cascavel, sobre a bruxa, sobre a... Quem mais, meu Deus do céu? Né? É. Aí eu vou dizer assim, estou virando um zero à esquerda. Aí sim, aí eu tô vendo que não vale o erro em nada. Mas enquanto estiverem falando de mim, quanto mais comentários tiver nos meus vídeos, pode ser bom, pode ser me escrachando, pode ser o que for. Eu acho que é bom. Sabe por quê? O YouTube me manda cada mensagem, ó. Tá pra cima, tá muito bom, tá ótimo. Os comentários lá, eu não... Aqui, foi-se a época de eu esquentar com o comentário. Porque quem tá no YouTube tem que saber receber o elogio e tem que receber também as críticas. Nós somos artistas, né, minhas amigas aí do YouTube, minhas resenhistas lindas, né? Tem aquelas que esculhambam a gente e tem aquelas que, né, uuuh, você é maravilhoso, você é linda, você... Tem! Então a gente tem que aceitar tudo, é tudo, né? Agora mesmo eu tava vendo a Sônia Abraão, né? Metando-lhe a boca aí numa das gurias lá do BBB, né? E fazer o quê? Elogiando umas e esculhambando as outras. E aí, né? Mas deixa isso pra lá. Gente, vou falar do Gobel. Eu tô dizendo pra vocês. Eu quero sair de rainha, mas rainha não sai das minhas veias. Coitadinho do Gobel. Eu vi, eu vi, eu sou testemunha dele. Coitado, passou o ano todo botando peixe naquele tanque dele. E Gobel convidou a iranete vaqueira e seu Damião pra irem lá. Peraí daqui, eu vou desligar um pouquinho, porque o homem da melancia tá vindo aí. E aí, ele chamou a iranete vaqueira, passou o ovo. Era ovo e melancia. Então, assim, aí ele chamou a iranete vaqueira e o Damião, seu Damião, né? Seu Damião sertanejo, pra ir lá pescar no tanque dele. Aí, só saía um peixe, primeiro não saiu nada, depois... Na terceira tarrafada, saiu um... Como é o nome daquele negócio que pesca? É um... sei lá, anzol, anzol. Ele ficou apavorado. Ah, que tava roubando os peixes dele. Indignou-se. O homem indignou, porque ele tava... O pessoal sabia que ele ia dormir em Rainha Isabel, né? E foram lá de noite, na madrugada, pra roubar os peixes dele. Dizem que roubaram muito peixe. Ele disse que botou quase 300 peixes dentro daquele tanquinho ali. Será que cabia 300 peixes dentro daquele tanque? O Gobel, será que tu não... Primeiro tu falou em 30. Depois tu falou em 300. Rapaz, faz essas contas direita aí, né? Eu sei que na primeira e na segunda tarrafada, a Iranete virou numa tristeza só. A Iranete falando que o peixe tá caro. Iranete é que o peixe tá caríssimo. O peixe tá caro. Olha, tu tem que olhar pra ele, tomar um susto e correr. Pensar no outro dia que comeu peixe. Porque tá caro, tá muito caro. Ai, o coitado do Gobel. E aí, quando o Damião veio aquele negócio lá, empendurado na tarrafa, o Gobel ficou enfurecido. Porque estavam roubando o peixe do tanque dele. Dizem que roubaram os peixes maiores. Os peixes maiores que tinham no tanque dele. Viu, Gobel? Tu viu? Tu viu como a gente pensa que as coisas da gente tá bem guardada? E vem lá um vilão e ó, profite. Mas e tem tanta gente desconhecida aí, Gobel? Porque pra mim aí é tudo... É tudo vizinho. Todo mundo tem tanque de peixe. Todo mundo tem lagoa onde pescar. Mas será que foram mesmo, Gobel? Será que tu não tá enganado, rapaz? Mas não sei. Eu sei que no final de contas, encheram lá um balde de peixe. Eu acho que o Gobel tirou até o último peixe pra não roubarem mais. Porque tava roubando os peixes do Gobel. Gobel, vou te dar um conselho. Rapaz do céu. Tira o cimento debaixo daquele tanque. Deixa só na areia pura. Rapaz, aquela água tá muito verde. Eu não sei, Gobel. Ah, e outra coisa. Os peixes cresceram muito. Porque o Gobel trata os peixes com fruta. Ele pegou um peixe assim, desse tamanho. Aí disse que o peixe tava grande daquele jeito porque comia muito mamão. Nunca vi peixe comer mamão. Vocês já viram? É, ele dá ração também, né? Mas mamão. Aí disse que os peixes estavam engordando só nas frutas. Ô, Gobel, meu querido. Ainda bem que você conseguiu tirar bastante peixe. Ainda bem que você vai ter bastante peixe amanhã. Deu pra ir a net. Deu pro seu amigo Damião. É isso mesmo. A gente tem que dividir mesmo o pouco que a gente tem. Eu vi quando você limpou o seu tanque lá. Botou os peixinhos, coitadinho. Coitados peixinhos. Nem cresceram direito. Já vão comer os coitados bichos. E fica de olho, né? Porque quem vai roubar os teus peixes no tanque pode pegar outra coisa também, né? Mas tem gente desconhecida aí perto. Ô, Gobel, presta atenção, cara. Presta atenção. É isso aí, minha gente. Eu ri muito. Eu ri muito. O Gobel muito triste porque roubaram os peixes dele. Foram na calada da noite. Gente que sabe que o Gobel não dorme lá. Vai dormir lá na rainha. E a Isabel foram lá pescar de vara os peixes do Gobel. E disse que pegaram os melhores peixes. E o peixe do Gobel é tratado a frutas. É isso aí. Foi, gente. Obrigada. Até mais. Agora eu vou me secar direitinho. Vou trocar de roupa. E vou tirar uma cochilada que eu tô cansada. Fui.